Boa tarde, galera da Psicologia Nova, boa tarde, professor Alisson Barros, aqui é o Milton, estou aqui para falar um pouquinho da minha história nos concursos públicos e especialmente nesse concurso da Polícia Militar do Maranhão, que eu terminei a última fase agora, com fé em Deus vou ser nomeado logo logo. Então, vou começar, que concurso foi esse? O concurso era para oficial do quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar do Maranhão, o cargo é primeiro tenente psicólogo, eram três vagas para ampla concorrência masculina, com o resultado agora da segunda etapa do concurso, que é o estágio de adaptação. Eu provavelmente vou ficar em segundo lugar entre os homens nessa concorrência, não é? É um concurso de polícia, então é aquele concurso que você faz a prova escrita, que tem teste físico, tem exames médicos, tem teste psicotéfico e ainda tem uma segunda etapa, que é o estágio de adaptação. Nós passamos nove semanas lá na academia de polícia e foi assim, foi bem complicado, bem difícil, porque o militarismo é um mundo à parte e vai desde coisas triviais, como ter que fazer a barba todo dia às cinco horas da manhã, a você descobrir que se você sair do seu posto por cinco minutos, cinco minutos que seja, sem autorização do seu chefe, isso pode ser considerado um crime. Então, é uma coisa realmente que, para quem é civil, a gente nem sonha, mas foi uma experiência, assim, muito engrandecedora para mim. Eu conheci lá pessoas maravilhosas, nós passávamos doze horas juntos, a gente chegava lá às seis e meia da manhã, para a parada matinal, e ficávamos juntos até às seis e meia, às sete horas da noite. Então, assim, foi muito bacana, no começo é bem estranho, no começo você acha tudo esquisito, não entende por que tanto regulamento, não entende por que tanta regra, mas com o tempo você vai entendendo que aquilo tem uma lógica, que aquilo tem um porquê. Apesar que você não vai concordar com tudo, mas você vê que aquilo tem um sentido. E, como eu disse, foi muito, muito engrandecedor para mim, principalmente o contato com as pessoas. Quero até deixar aí um abraço para o pessoal do Pelotão Bravo, que a gente viveu esses momentos difíceis juntos, mas foi muito bom. A gente era concorrente lá, porque a gente estava vivendo uma fase do concurso, a nota dessas provas que a gente fez lá nessa segunda etapa juntam com a nota do concurso para dar o resultado final, mas, mesmo assim, todo mundo se ajudava, todo mundo estava querendo o bem coletivo, na medida do possível, é claro, né? A gente estava concorrendo, mas foi realmente muito, muito importante para mim. Só falando um pouco aqui sobre o que é o trabalho que a gente vai desempenhar na polícia. Nesses dois meses aí de contato, o que é que eu percebi como o grande desafio do psicólogo dentro da Polícia Militar do Maranhão? Vai ser quebrar uma cultura que os policiais e que os oficiais têm, que é... Eles acham que procurar o psicólogo, procurar o serviço de saúde é um sinal de fraqueza. É um sinal de que você não é forte o suficiente. Então, o treinamento deles, eles são forjados para serem guerreiros. Então, eles acham que procurar o serviço de saúde, seja o psicólogo, seja o médico, seja qualquer outro, é um sinal de fraqueza. E a gente precisa romper com isso, porque eles acabam adoecendo sozinhos, nas suas casas, com medo de procurar o serviço de saúde e serem taxados de fracos ou de doidos. Hoje mesmo a gente ficou sabendo da notícia de um sargento que estava sempre próximo lá da gente, durante o curso, que ele matou a namorada e se matou logo depois. E era um cara que estava sempre sorrindo. A gente tinha aquela visão de ter um cara feliz. E, na verdade, por dentro, ele estava sofrendo. Então, eu... Não só eu, mas os outros psicólogos, nós identificamos como o nosso principal trabalho agora, ingressar na Polícia Militar do Maranhão, vai ser esse de diversa cultura, que eles possam entender que procurar o psicólogo, procurar o serviço de saúde, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Então, esse provavelmente vai ser o nosso principal desafio a ingressarmos na Polícia Militar do Maranhão. Bom, falar um pouquinho agora da minha trajetória nos concursos públicos, que ela é marcada por dois períodos bem distintos, que é 2009 e 2017. Em 2009, eu decidi fazer concurso público pela primeira vez na minha vida, estudar realmente para valer. Era uma época diferente, não tinham cursinhos de psicologia, então, o que é que eu fiz? Eu fiz aula presencial de português e informática, que eram as matérias básicas para os concursos que eu estava querendo fazer. E a parte de psicologia, eu acabava estudando sozinho, né? Fazendo, pegando provas na internet, procurando referências sozinho, porque, realmente, se tinha curso de psicologia naquele tempo, eu não tinha contato. E o que foi que eu percebi desde o começo? Desde o primeiro concurso que eu fiz, foi a Prefeitura Municipal de Terezinha, no ano de 2009. Nesse primeiro concurso, eu fiquei em 21º lugar. Estava com três meses que eu estava estudando, e eu já consegui uma posição que eu não esperava. E, desde aquele primeiro momento, eu percebi que a concorrência para concurso público era, se resumia, 10%, 15% de quem se inscrevia. Porque a maioria, a imensa maioria das pessoas que se matriculavam, se inscreviam nos concursos, não estudavam realmente, não estudavam aquela questão de ter o horário para estudar todo dia, realmente abdicar das coisas que é necessário para quando você quer estudar para concurso público. e aquilo me deu um ânimo muito grande. E, no ano de 2009, eu fiz sete concursos públicos e consegui passar em três. Passei nas duas prefeituras, que eu trabalho até hoje, e passei no Tribunal de Justiça do Amapá. Acabei não indo assumir, fui convocado dois anos depois de quando eu fiz, acabei não indo assumir o Tribunal de Justiça, porque eu já tinha casado, já tinha feito uma vida aqui no Piauí. Mas, foi muito bom. Então, o que é que aconteceu? Em 2016, eu precisei, em 2017, eu precisei voltar a estudar para concurso, né? Usei aquela mesma fórmula que eu fiz em 2009, matriculei num curso de português para poder pegar o básico, e aí descobri essa ferramenta maravilhosa de estudo, que é o YouTube, e foi quando eu tive contato pela primeira vez com o professor Alisson. Vi os vídeos dele no YouTube. De cara, eu já gostei da metodologia, aquela forma como ele tratava os assuntos, com mapas mentais, focando sempre naquilo que caía. Então, porque eu sou muito assim, eu sou muito objetivo, eu acho que concurso, você tem que ter isso na cabeça, você trabalha para acertar a questão, você não pode ficar nesse mimimi de querer, ah, isso está errado, isso não, você quer saber de acertar a questão, e o professor Alisson tem muito essa linha, que parece muito comigo. Então, desde o começo, eu gostei. Quando saiu o edital do concurso da Polícia Militar do Maranhão, foi em finalzinho de setembro. Eu me lembro que foi um sábado à noite. Eu passei o domingo inteiro olhando esse edital, vendo-se realmente, porque eu nunca tinha imaginado fazer um concurso na área da Polícia, e na segunda-feira decidi fazer. Quando foi segunda-feira à tarde, no canal do YouTube, eu já vi o professor lançando o material para o concurso. Então, eu já sabia que ia comprar, dali por diante eu já vi um bom caminho para mim. Eu acho que eu fui até a primeira pessoa que comprou o material, logo depois ele criou o grupo do WhatsApp do concurso, que é outra grande sacada, e você pode se comunicar com as outras pessoas que estão estudando, pode tirar dúvidas, foi outra... E eu gosto muito disso, gosto muito de WhatsApp, então você acaba unindo coisas que te ajudam. Mas como foi que eu estudei para esse concurso? Eu trabalho em duas prefeituras do interior do Piauí e moro na capital, então minha rotina é muito quebrada. Então, tem dias que eu consegui estudar seis horas, tem dias que eu estudava quatro horas, mas eu tenho uma rotina muito fixa e muito rígida de estudo, porque para mim funciona desse jeito. Então, uma coisa que é importante, que eu acho que isso é importante para qualquer pessoa que estuda para concurso público, é se conhecer como aluno. É muito importante isso. Por quê? Porque todo mundo acaba se sabotando. E você precisa saber como você faz isso. Então, o que é que acontece comigo? Eu trabalho com a terapia cognitiva comportamental, acredito muito nela, então eu uso muito o reforço positivo e o reforço negativo para a parte do estudo também, não só nisso, mas na vida como um todo, mas na parte do estudo. Então, quando eu tinha uma boa semana de estudo, um bom dia de estudo, eu ia lá e comprava uma caixa de chocolate e comia todinha. E o contrário também. Às vezes eu comprava um filme para me assistir, porque eu gosto muito de filme, mas naquele dia eu tinha estudado mal, não tinha conseguido render, eu pegava e não ia assistir o filme. No horário que eu tinha o programático para assistir o filme, eu botava um vídeo, eu ia fazer a questão, mesmo estando bem cansado, mesmo tendo pouco aproveitamento, mas eu não ia me dar aquele luxo de reforçar positivamente um dia ruim. Então, é um pouco radical, as pessoas até se assustam às vezes, mas é o que funciona para mim. Então, é importante que você, como concurseiro, se conheça, porque todo mundo, estudar não é uma coisa boa para a maioria das pessoas, todo mundo estuda com sacrifício, e ainda mais quem trabalha, quem tem família, quem tem filho, que tem que você estar equilibrando o tempo, você tem que saber como é que você é como estudante, como você se autoecota. Por exemplo, eu tenho uns horários que eu consigo estar mais concentrado, então, nesses horários, eu coloco o material mais difícil, e à noite, por exemplo, que eu tenho mais dificuldade de concentração, eu vou fazer a questão, que é a coisa que eu mais gosto de fazer em concurso, é fazer a questão. Para esse concurso específico, eu fiz mais de 6 mil questões da SESC, tranquilamente. Todo dia eu fazia a questão, é outra coisa muito importante. Então, a minha rotina de estudo é essa, ela é quebrada, ela era quebrada, tinha dias que eu estudava 6, 8 horas, tinha dias que só era 2, só era 4, mas sempre na medida do possível, sempre levando aquilo muito a sério, porque eu tenho uma qualidade que me ajuda muito para estudar para o concurso, que é a determinação. Eu levo as coisas a sério, quando eu assumo um compromisso, eu tento fazer da melhor forma possível. Bom, deixa eu contar aqui um pouquinho, como o professor perguntou, como foi o dia da prova. Eu acabei cometendo dois erros grandes na minha preparação para esse concurso, que foi estudar demais na véspera e também criar muita expectativa. Então, o que é que aconteceu? Na véspera, em vez de tentar tirar um tempo para poder relaxar, para poder descansar o corpo e a mente, eu acabei estudando, 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 estudando. Fui fazer a prova bem cansado, muito cansado mesmo. Já levantei para ir para a prova já cansado. Quando eu comecei, quando eu cheguei lá, que eu abri a prova, comecei a fazer, e as questões, ficando com dúvida nas questões, ficando com dúvida, aquilo foi criando uma ansiedade em mim muito grande. Então, assim, eu não tive um bom dia de prova. Apesar de ter conseguido passar, de ter conseguido uma boa pontuação, não foi uma prova limpa para mim. Então, assim, eu esperava mais a pontuação da prova. Eu tive uma crise de ansiedade no meio, de tão nervoso que eu estava, e acabei deixando 39 questões em branco. A prova tinha 120 questões e eu deixei 39 questões em branco, o que é um absurdo com a prova. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei para a minha prova e percebi, porque na hora eu nem consegui mesmo perceber. Eu saí, entreguei o gabarito, já a mulher me tomando o gabarito. Que eu tinha deixado aquele monte de questões em branco, eu digo, pronto, reprovei, reprovei, esforço foi jogado fora, fui comprar logo um monte de cerveja, tomei uma cana doida aqui com a minha esposa, passei a tarde bebendo, escutando o brega e mandando áudio para o grupo de WhatsApp, inclusive para o grupo do concurso, aquele momento, hashtag mimimi, hashtag autopiedade, hashtag o mundo não gosta de mim. Então, assim, eu fiquei bem chateado mesmo, fiquei bem triste, porque eu tinha estudado muito, tinha me preparado demais, com certeza foi o concurso que eu mais me preparei, então eu esperava, na verdade, eu esperava fazer mais pontos. Mas o que aconteceu? Dois dias depois, eu conferi o gabarito, realmente não fiz a pontuação que eu imaginava, eu estudei para fazer mais, me preparei para fazer mais, mas também não foi uma pontuação ruim, então fiquei com esperança, surgiu aquelas, bom, talvez dê, talvez não dê, mas também não foi o desastre que eu pensei inicialmente, e com esse tanto de questão em branco eu achei que não ia fazer nenhum mínimo da prova, mas o que aconteceu foi que eu praticamente não errei as questões que eu fiz, eu acho que eu só errei nove, todas as questões que eu marquei, eu acho que eu só errei nove, então acabou dando uma boa pontuação ainda, mas serviu de lição, isso é uma lição que eu aprendi, se eu ainda fosse fazer concurso, é tentar relaxar um pouco mais antes da prova e não criar tanta expectativa, sim, para o resultado. Bom, assim, como o conselho que eu posso dar para quem está começando agora nessa vida de concurso, ou quem já está nela há algum tempo, eu acho que a principal qualidade do concurseiro é a persistência, porque é um caminho difícil, é um caminho árduo, é tempo que você deixa de estar com a sua família, é tempo que você deixa de estar com seus amigos, ou fazendo aquelas coisas que você gosta de fazer para estar ali sentado, estudando, então a persistência é a principal qualidade que o concurseiro tem que ter. Eu, graças a Deus, sempre tive o apoio da minha família, meus pais, meus irmãos, sempre acreditarem em mim, até mais do que eu mesmo, da minha esposa e do meu filho, que estudar para concurso público, para mim, a principal motivação é melhorar a vida da minha família, principalmente do meu filho, então, eu assisti a live segunda-feira agora do professor, e ele contando a história de uma concurseira que estudava com a foto do filho do lado, então, isso também é muito importante, você sempre estar lembrando do porquê daquele esforço, do porquê que você está abrindo mão de tanta coisa, então, para mim também é isso, eu sempre que eu estava muito cansado, muito estressado, eu lembrava do meu filho, lembrava o porquê que eu estava fazendo aquilo, o porquê que eu estava deixando, às vezes, de estar com ele para poder estar estudando, então, persistência, concurseiro, essa é a palavra-chave, porque, uma das coisas muito mais gratificantes que eu já tive na vida foi ver meu nome nessas listas de aprovada desse concurso, é uma sensação realmente indescritível, e eu tenho, eu acredito realmente nisso, que quem estuda focado, que tem, quem faz o seu horário, faz o seu dever de casa, vai ter a sua hora de glória. E para finalizar, sim, por enquanto, eu estou me aposentando na vida de estudar para concurso público de psicologia, eu estou bem motivado e bem inspirado a trabalhar na Polícia Militar do Maranhão, é um local, como eu já falei, que tem muitas possibilidades de trabalho, é bem desafiador mesmo, eu estou realmente muito motivado quando assumir esse concurso de fazer um bom trabalho lá e de poder mudar um pouco da realidade da Polícia Militar do Maranhão. Mas, o futuro, a gente nunca sabe, eu já tinha dito antes que não ia estudar mais para concurso, acabei voltando, e quem sabe, mas por enquanto, é tentar fazer o melhor trabalho, desempenhar o melhor trabalho possível lá na PM, e queria agradecer ao professor Alisson pela oportunidade de contar um pouco da minha história, espero que vocês realmente tenham gostado, e continuem firmes, bons estudos, que vocês vão conseguir.